A reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Primeiro processo, item 7, processo 48.500.0017.55, barra 2020 e 1, traço 50. Assunto, requerimento administrativo interposto pela PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos SA, com vistas ao reembolso do custo de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica UTE Manicoré, localizada no município de Manicoré, Estado do Amazonas. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. O atendimento aos consumidores de energia elétrica no Estado do Amazonas é responsabilidade da Amazonas Energia nos termos do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 1, firmado em 11 de abril de 2019, com vigência de 30 anos. A geração de energia elétrica no município de Manicoré, localizada no Estado do Amazonas, foi objeto de contratação mediante leilão nº 2 de 2016, segunda etapa, especificamente ao seu lote B3, realizado em 23 de março de 2017, destinada à contratação para atendimento dos sistemas isolados do Estado do Amazonas. Em razão de ter se sagrado vencedora para o supracitado lote, a PowerTech Engenharia, serviços e locações de geração de energia, máquinas e equipamentos, obteve a autorização para implantar e explorar a usina termoelétrica Manicoré, dentre outras, por meio da Resolução Autorizativa 6534 de 2017. A referida central termoelétrica foi otorgada com uma capacidade instalada de 12,6 megas, posteriormente alterada para 13,65, com operação comercial prevista originariamente para agosto de 2018, com posterior postergação para novembro do mesmo ano. Não obstante, apenas em 14 de agosto de 2019, conforme o despacho 2260, as unidades de Manicoré foram liberadas para início de operação comercial a partir do dia 15 daquele mês de 2019. Em 15 de abril de 2021, a PowerTech comunicou à agência a respeito da situação do abastecimento de combustível na UT Manicoré. Em suma, a requerente proferiu uma contextualização envolvendo recuperação judicial na qual está envolvida. O processo este alcançou os recebíveis oriundos dos contratos de comercialização de energia elétrica no sistema isolado firmado com a Amazonas Energia. Por questões afetas à discussão judicial, especificamente por conta do rebatimento no registro do domicílio bancário junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, diga-se de passagem atrelada ao recebimento oriundo desses contratos, mencionado, a requerente declarou que no mês de março de 2021 se viu sem ressarcimento pela prestação do serviço de geração de energia elétrica no município de Manicoré. Com base nesse relato, hora sintetizada, a PowerTech alegou que ficou completamente sem os recursos necessários para a compra do combustível que deve suprir a UTE de Manicoré, a partir do dia 21 de 4 de 2021. Desse modo, recriou o anel que fosse determinado a Amazonas Energia e a CCR o pagamento dos recebíveis previstos para 20 de abril do corrente ano, em conta bancária específica ou subsidiariamente viabilizar o reembolso dos custos de aquisição de combustível para o termo de que era diretamente ao fornecedor. Ato subsequente, em 16 de abril, o presente processo foi distribuído. Por sua vez, a Superintendência de Regulação emitiu a nota técnica 37, por meio da qual recomendou, em benefício da continuidade da prestação do serviço público, é essencial determinar se a CCR proceda ao repasse dos custos de combustíveis da UTE Manicoré diretamente ao supridor do combustível. Uma vez trazido dos autos a manifestação da SRG, de modo a propiciar uma discussão transparente e viabilizar esclarecimentos, foram realizadas as reuniões tanto com a Amazonas Energia, é o relatório, senhores diretores. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral Danel. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, Elisa, demais diretores. Nesse caso específico, a Procuradoria não emitiu parecer, porém fizemos um acompanhamento, um assessoramento perante a SRG e a CFG desde o início e somos favoráveis ao pleito de se determinar a CCR, que proceda ao repasse do custo dos combustíveis da UTE Manicoré diretamente ao supridor destes. Tudo isso em benefício da continuidade da prestação do serviço público. Gratidão ao doutor Procurador, conforme bem dito pelo Procurador, isso já está no regramento. Então, por essa razão, a própria SRG já traz aqui nos seus elementos da nota técnica, razão pela qual os senhores verão que este será o encaminhamento. Agora só um pouquinho que me falhou aqui. Senhora diretor, me dá um segundinho aqui. Pronto, voltei. Trata-se de requerimento empertrado pela Powertech com vista ao reembolso dos custos de aquisição de combustível para o UTE Manicoré. A requerente inicialmente declarou que foi obrigada a optar pela recuperação judicial de suas atividades, também diante da demora inexplicável do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, em conceder as suas licenças, o que refletiu nas questões econômicas do grupo. Alegou ainda que a pandemia Covid-19 causou impactos nas obras da usina que compõem o lote B3 do leilão 2. De fato, sem qualquer juízo de mérito sobre os fatos alegados, depreende-se que a requerente vem enfrentando dificuldades em cumprir, de forma tempestiva, suas obrigações. Senhores diretores, feito até esse momento as nossas ponderações, eu vou solicitar o nosso ilustre secretário-geral que apresente a... ou seja, coloque na tela a apresentação da SRG, que também fará um apanhado sobre o tema que, ora, nós estamos a deliberar. Meus cumprimentos à mesa diretora e a todos que nos assistem. Essa apresentação tem o objetivo de complementar a nota técnica, que faz a análise da solicitação de reembolso do custo de aquisição de combustíveis para a operação da usina termoelétrica de Manicoré, localizada num município de mesmo nome, no estado do Amazonas, de propriedade da PowerTech Engenharia Serviços e Locações de Geradores de Energia Máquinas e Equipamentos S.A. Em contexto, vemos uma foto aérea da localidade de Manicoré, que tem população de pouco mais de 56 mil habitantes. Com relação à carga, ela foi contratada no edital do leilão número 2 de 2016, na potência de 12 megawatts. Indo em 25 de setembro de 2017, a PowerTech recebeu autorização para estabelecer-se como produtor independente, cuja potência original da outorga era de 12,6 megawatts e, posteriormente, foi alterada para 13,6 megawatts. A UTE Manicoré entrou em operação em agosto de 2019, ela tem 42 unidades geradoras de 325 kW cada, e potência total de 13,6 megawatts. Portanto, atende ao requisito original do edital de leilão, que era de 12 megawatts. Bom, ela atende unicamente a essa localidade e até que, em 15 de abril, em reunião convocada pela própria PowerTech, a empresa fez comunicação anel durante a reunião de que o estoque de combustíveis estava por terminar, terminaria em 21 de abril, no caso, naquela ocasião, por conta da empresa ter dificuldade no recebimento do faturamento da prestação do serviço de geração. Segundo o produtor independente, ela ficou sem receber tanto a parcela de receita fixa, IOM, quanto a parcela de combustíveis. Por isso, deu causa ao nível baixo no estoque de combustíveis. Bom, o fato é que a UTE Manicoré está com risco de abastecimento, por conta de estoque baixo, a empresa alega não ter recursos para cobrir os custos do combustível utilizado na usina, e ela fez acusações à Amazonas Energia, que é a distribuidora e beneficiária da conta CCC, para essa despesa, mas é importante destacar aqui que foram alegações da Powertec não confirmadas pela Amazonas ainda, então isso ainda está em apuração pela NEO, aqui a gente está tratando somente do fato da usina estar com o estoque baixo de combustíveis. Bom, o primeiro deles é a situação de recuperação judicial da Powertec, ela fez algumas justificativas com relação a isso, mas não nos cabe adentrar nesse ponto. Um ponto importante que a Powertec alegou foi que a Amazonas Energia retirou o pedido de reembolso preliminar junto à CCE. Com isso, a CCE não pode fazer repasse do custo de combustível para a Powertec. Nessa situação, a Amazonas passa a ter responsabilidade de fazer a quitação do serviço de geração diretamente com a Powertec. e a empresa alegou que a Amazonas fez o depósito do pagamento do último mês em conta vinculada. O que isso quer dizer? Essa conta está sob júdice, ela está sendo usada para a questão da recuperação judicial. Então, a Powertec não consegue sacar esse dinheiro e fazer o pagamento do combustível. Essa conjuntura, essa sequência de fatos, então, levou ao problema da falta de caixa e, em consequência disso, da falta de combustíveis. Dado todo o contexto, cita-se um caso semelhante, que foi o ocorrido em 2016 na UTE Oiapoc, onde a usina ficou com estoque baixo de combustíveis com risco de apagão em poucos dias. Essa situação, ela foi levada a anel e resolvida em dois ou três dias, creio eu, com a decisão pelo despacho 1185 de 2016, para que a CCF fizesse o reembolso do custo total de geração diretamente à Voltália, então, proprietária da UTE Oiapoc. sem que a CEA, que era concessionária na época, pudesse optar. A CEA, ela estava numa inadimplência sistêmica, inclusive inadimplência na CCE, então, essa foi a solução dada para a continuidade do serviço de suprimento em Oiapoc. O que diz a lei e a norma? A lei 12.111, que é a lei que rege o reembolso sobre o custo de geração nos sistemas isolados, ela prevê que o beneficiário direto é a distribuidora. Já a norma da ANEL, sobre o tema, que é a resolução 801 de 2017, prevê um mecanismo optativo para a beneficiária, que é a distribuidora, para que ela peça a CCE a efetuar o reembolso dos combustíveis diretamente ao supridor de combustíveis ou do contrato de prestação do serviço de geração diretamente ao PIE. Inclusive, a Amazonas Energia fazia uso desse mecanismo para a PowerTech, entretanto, segundo a alegação da PowerTech, isso deixou de ser feito. Para solucionar a questão do estoque baixo de combustíveis na UTM Anicoré, a CRG recomenda que a ANEL decida pelo reembolso direto ao supridor de combustíveis. Essa solução, ela foi aqui proposta por conta da situação de recuperação judicial da PowerTech, então, não seria eficaz que a CCE fizesse o reembolso para a PowerTech sob o risco desse recurso ficar dentro do processo de recuperação judicial e não terminar com o supridor de combustíveis. E também pelo fato de que a Amazonas Energia deixou de usar a faculdade prevista na resolução 801 de 2017. Senhores diretores, nossos agradecimentos ao doutor Gabriel Barja, nossa autoridade no assunto de reembolso de CCC, na nossa Superintendência de Regulação da Geração. doutor Barja, que pôde aí dar um panorama completo sobretudo das nuances que envolvem aí aspectos não somente relacionados ao desabastecimento lá da usina de Anicoré, mas também sobre os aspectos que envolvem aí a recuperação judicial e o deslocamento do domicílio bancário lá promovido pela Amazonas Energia face aos benefícios oriundos do ressarcimento da CCC, que acabaram aí culminando com essa questão de falta de caixa na PowerTech, o que também fez com que a PowerTech, aí na semana retrasada, doutor Barja colocou aí o medidor do combustível de forma para mostrar muito didaticamente que nós chegamos aí a um ponto de atenção muito grande e o doutor Barja também trouxe já exemplos da aplicação da 801, no caso aqui da OEPOC, mas também a gente já teve algumas flexibilizações, no caso da 801 até mesmo em Rondônia, quando lá estive como diretor de distribuição do estádio Rondônia e no Acre, bem como também nós já fizemos algumas flexibilizações no tocante à questão de Roraima Energia, onde a própria beneficiária é a Amazonas Energia. Então, algo que é extremamente corriqueiro, está na nossa norma, por essa razão inicialmente já citei para os senhores. Agora, naturalmente, envolve outras questões aqui trazidas pelo doutor Gabriel Barja, que verdadeiramente merecem atenção. Na semana passada, no momento que estava ocorrendo toda essa questão envolvida, senhores diretores, e de forma muito célebre e acertada, o gabinete do diretor-geral, na pessoa do doutor Kugler, juntamente com a SRG, rapidamente conseguiram a liberação junto à CCE de recursos que pôde abastecer ali a cidade de Manicoré. O que, as últimas informações que tenho, é que a gente está com uma certa tranquilidade de combustível até o dia 16, mas que requer uma decisão dessa casa, sobretudo para que nós não tenhamos que ficar apagando fogo. Então, a SRG, no primeiro momento, ela faz uma indicação de utilizarmos a regra da 801 e o qual eu estou acatando para que nós possamos garantir a essencialidade da prestação do serviço e, naturalmente, a gente vai ter um deslinde com relação a essa recuperação judicial que hoje enfrenta a PowerTech, bem como também nós não podemos fechar os olhos para tudo o que acontece e tudo o que aconteceu nesse ambiente de pandemia. Então, senhores diretores, feita a apresentação pelo doutor Barja, eu me permito aqui, convênio aos demais diretores, permitir a leitura do dispositivo de voto. E, a partir dessa análise, do que consta do processo 48.500, 1.755, voto. Primeiro, por determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição de gestora da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que proceda ao reembolso do custo de combustível da UTE Manicoré, UTE PEAM 037729-5.01, diretamente ao supridor de combustíveis, em conta bancária a ser indicada pela PowerTech Engenharia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos SA PowerTech. Dois, os valores que se referem ao inciso 1 devem ser contabilizados pela CCA a título de reembolso a beneficiar a Amazonas Energia SA Amazonas Energia. E, três, determinar que as superintendências de regulação e de fiscalização dos serviços da geração em um prazo não superior a 120 dias, em articulação com as demais unidades organizacionais da agência, que julgarem pertinente, avaliação quanto ao regular e integral fluxo de pagamento decorrente do contrato de comercialização de energia elétrica do sistema isolado, firmado entre a Amazonas Energia e a PowerTech no contexto do atendimento no município de Manicoré, encaminhando a este relator naquilo que couber proposta para a regularização em definitivo da situação. É o voto, senhores diretores. Em discussão, a matéria. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu determinar a CCE, na condição de gestora da conta de desenvolvimento energético, que proceda ao reembolso do custo do combustível da UTE Manicoré diretamente ao supridor de combustíveis e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Tem oito da pauta. Processo 48.500.0049.82, barra 2020, traço 56. Assunto. Resultado da consulta pública número 72, barra 2020, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para definição do orçamento e das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE de 2021. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, eu informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, primeiramente, agradecer as ponderações trazidas pelo nosso ilustre secretário. Nós estamos aqui agora trazendo em definitivo as cotas da CDE e permitam-me aqui a leitura de um breve histórico. A Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, cria a CDE, Fundo Setorial, com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro. O submódulo 5.2, os procedimentos de regulação tarifária ProRest, definiu as metodologias de cálculo para a gestão da CDE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e para aprovação pelo anel do orçamento e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes do setor. Nesse contexto, em 28 de setembro, foi distribuído o processo à minha relatoria. Por sua vez, a Câmara encaminhou em 15 de outubro de 2020 a proposta do orçamento considerando informações fornecidas pela ANEL, Ministério de Minas e Energia, operador nacional do sistema. E no final de 2020, momento ao qual era de se esperar a instrução e deliberação da aprovação orçamentária referente ao ano de 2021, encontrava-se em trânsito legislativo relevante modificação legal e com repercussão na CDE. Nós tivemos a medida provisória 998, nós tivemos a medida provisória 1010 hoje convertida em lei e todas as outras legislações atinentes, o que naturalmente fez com que nós tivéssemos aprovado de forma temporária as cotas de CDE. Este é o relatório, senhores diretores. Sustentação oral promovida pelos representantes da Abrace, senhor Felipe Soares e Natália Moura de Oliveira. Senhores diretores, diretora, muito bom dia. Sou Felipe Soares, diretor técnico da Abrace, Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. E a Abrace vem mais uma vez destacar seus pontos de contribuição ao orçamento da CDE 2021. A CDE conta de desenvolvimento energético que supera os 20 bilhões de reais por ano e onera todos os consumidores de energia de todas as classes. Com isso, entendemos que nossas contribuições vão ao encontro das recentes iniciativas dessa agência em busca de soluções para a redução de grande aumento tarifário previsto para 2021. As oportunidades de redução levantadas pela Abrace chegam a quase 10% do orçamento inicialmente composto em consulta pública pela agência. Para listar essas oportunidades, passo a palavra para a Natália, especialista de energia da Abrace. Bom dia, senhores diretores. Obrigada, Felipe. Eu vim detalhar um pouco mais as contribuições da Abrace e a primeira delas diz respeito logo ao saldo inicial da conta. Na CP72 foi proposto um valor bem inferior ao valor que está nas planilhas de acompanhamento da movimentação da CDE disponíveis no site da CCR. Em dezembro, a CCR registrava um saldo de cerca de um bilhão de reais na conta. E nós entendemos que isso poderia ser usado como o saldo inicial da CDE em 2021. Outro ponto bastante importante para a Abrace se respeito à fiscalização dos subsídios carifários concedidos tanto na distribuição quanto na transmissão. A Abrace já vem realizando alguns estudos para buscarem consistências na base de dados dos beneficiários destes contos. E no trabalho que nós fizemos ao longo de 2020, nós encontramos cerca de 360 milhões de reais e inconsistências na base de dados dos subsídios carifários. Seja porque alguns beneficiários listados como pessoas jurídicas estavam recebendo benefícios que são exclusivos para pessoas físicas ou vice-versa. Seja porque o valor do desconto era incompatível com o que as normas propõem que deve ser. Nós sabemos que a ANEL tem empregado um grande esforço nesse trabalho de fiscalização e que vai ter resultados próprios. Nós esperamos que em breve. Mas enquanto o resultado desse trabalho não vem, nosso pedido é que seja considerado o resultado, de forma preliminar, o resultado do estudo da Abrace. A seguir, nós também encontramos uma série de inconsistências na elaboração do orçamento da CCC. Inconsistências essas que chegam a quase 560 milhões de reais. Nós encontramos problemas no valor da subrogação considerado para a Rondônia e para o Pará. Nós ponderamos que no caso do Amazonas existem perspectivas de interligação de sistemas isolados que estão sendo considerados como isolados até o fim de dezembro pela projeção do orçamento da CCC. Nós temos que ponderar também que o consumo específico de Roraima está recebendo, que as térmicas estão recebendo uma tolerância que não condiz com as normas que foram aprovadas pela própria ANEL e que no caso do reembolso do gás natural para as térmicas do Amazonas também precisa fazer alguns ajustes em relação ao valor que está sendo considerado. Tudo isso está, claro, mais detalhado na nossa contribuição escrita, mas só para uma ordem de grandeza, soma R$ 559 milhões. Além disso, também ponderamos que é necessário esclarecer esclarecer a formação da rubrica de universalização. Quando a Abrace olha o valor que foi aprovado pelo BME para o Mais Luz, para a Amazônia e para o PLPP e soma isso com o valor do kit de instalação, nós não conseguimos reproduzir o número que foi colocado na consulta pública. O resultado que a gente encontra é cerca de R$ 140 milhões inferior ao valor que foi colocado na consulta pública, por isso nós acreditamos que precisa ser ajustado. Por fim, nós também propomos que aquilo que já foi arrecadado na forma de cotas provisórias até o momento seja reduzido do valor total do orçamento, do valor total a ser arrecadado por cotas. Isso trará um benefício de redução das cotas esperadas até o fim do ano. Eu vou passar a palavra de volta para o Felipe. Obrigada. Obrigado, Natália. Com isso, concluímos nossa sustentação oral. Senhores diretores, esperamos que nossas contribuições possam ajudar a reduzir o orçamento da CDE para 2021. Muito obrigado. Agradecemos as contribuições formuladas pelos representantes da Abrace e passa a palavra à Procuradoria da Anel. Muito obrigado, senhor Diretor-Geral. Agradeço também a sustentação oral da Abrace. Nesse momento, a Procuradoria não tem contribuição jurídica fazer a aprovação do orçamento. Senhores diretores, primeiramente, agradecer todo o time, Felipe, e todo o time da Abrace pelas sempre válidas contribuições que trazem para o processo de aprimoramento da CDE, e são propostas que verdadeiramente contribuem, e devo lembrar que na última relatoria do nosso ilustre doutor Sandoval, o doutor Sandoval já deu um endereçamento para a maioria dos pontos trazidos, e que eu descubro aí do item 3037 sobre os pontos que trazem a Abrace, mas sobre aprimoramentos na questão de um olhar um pouco mais especial sobre o ponto de vista de ressarcimento do CCC, esse outro ponto distoante no tocante a valores que agora foram citados, a gente está falando de uma parte que é uma parte contábil, outra parte econômica, que verdadeiramente na apresentação da SGT a gente já vai poder ter uma elucidação muito melhor. Então, peço ao nosso ilustre, agradeço também, perdoa, perdão ao nosso ilustre doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, e peço ao nosso doutor Ricardo Marques, secretário-geral, que proceda com a apresentação técnica da nossa valorosa SGT. Bom dia a todos, eu sou André Fael, da SGT, e venho apresentar a proposta final de orçamento da CDE 2021 e o rateio de suas cotas, considerando, então, a análise das contribuições da consulta pública nº 72 de 2020. A CDE foi criada em 2002 por meio da Lei 10.438, como instrumento de fomento às fontes alternativas e ao carvão mineral nacional, além da universalização do serviço de energia elétrica. com a edição de novas leis, teve uma ampliação significativa de seu escopo e consolidou-se, então, como instrumento para a gestão de subsídios no setor elétrico brasileiro. A alteração mais recente, a edição da MP 998 de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.120, introduziu também novas fontes de recursos para a CDE, bem como novas despesas, como veremos, todos estes com impacto no orçamento da CDE para o ano de 2021. Na consulta pública nº 72 de 2020, foram recebidas 97 contribuições de 27 agentes autoriais, dentre os quais beneficiários diretos e indiretos, concessionários de distribuição de energia, conselhos de consumidores, institutos de pesquisa e associações representativas. Em geral, as contribuições mantiveram o padrão de anos anteriores. De um lado, os beneficiários do fundo apresentam preocupação com a sustentabilidade econômica e financeira da conta, de forma a garantir continuidade das políticas públicas do setor. E assim, requerem a postura conservadora da agência na estimativa do orçamento anual, de forma a evitar situações de insuficiência de recursos e revisões extraordinárias. Do outro lado, os consumidores e as suas associações representativas apresentam proposições para reduzir o impacto tarifário na CDE e requerem uma atuação mais ativa na ANEL, principalmente quanto às ações de fiscalização dos descontos tarifários na distribuição e na viabilização de medidas que promovam a redução estrutural de gastos. Outro ponto relevante foram os relacionados à MP998, uma vez que, à época, ainda havia incerteza sobre sua conversão em lei e estava em curso o debate sobre a transferência dos recursos do PID e eficiência energética para a CDE. Este tema da CP78 de 2020. Com base na legislação vigente, nos procedimentos de regulação tarifária e atentos às contribuições da CP72, a SGT, com apoio de outras áreas técnicas da ANEL, como a SRG, a SFF e a SRD, consolidou o orçamento da CDE para o ano do ano 2021. A seguir, a gente apresenta as principais variações em relação ao ano 2020, bem como algumas diferenças apuradas em relação à abertura da CP. Do lado das despesas da CDE, a gente destaca a tarifa social e a CCC dos sistemas isolados. A contribuição desses dois itens supera R$ 2 bilhões em relação ao ano 2020, cada um contribuindo com valores da ordem de R$ 1 bilhão, justificando, assim, o aumento do orçamento global da CDE, que chega a R$ 23,9 bilhões para o ano de 2021. A tarifa social, como já apontado na abertura da CP, teve variação significativa devido ao aumento da base de beneficiários do programa. Como sabem, nas medidas de combate à pandemia da COVID-19, com base na medida provisória 850 de 2020, foi concedida isenção por três meses para os beneficiários da tarifa social quanto ao pagamento de suas contas de energia elétrica. essa base de beneficiários aumentada, que ainda possui espaço para aumento, dados as discussões, cada processo de usuários são levantados pela diretoria, a gente ainda tem espaço para a inclusão de mais usuários e beneficiários no programa da tarifa social e da energia elétrica. essa base de beneficiários foi atualizada para o final do ano de 2020, justificando esse aumento de 157 milhões em relação ao valor da abertura da CP. Além do aumento da base de beneficiários, também foi considerado a atualização dos parâmetros de projeção de mercado e de inflação para o período. do lado da CCC, esse aumento também da ordem de 1 bilhão de reais para o ano de 2021 está associado a três itens principais. Um são os aumentos nos valores de repasse de subrogação. Outro item são os valores associados à rescisão do contrato com a Termo Norte 2. Ambos, esses dois itens de subrogação e rescisão da Termo Norte, então, são itens que impõem algum custo adicional neste ano, mas buscam uma redução de pagamentos nos anos seguintes. A da Termo Norte, inclusive, no ano 2021, já implica numa redução de 440 milhões nas despesas com a compra de energia dessa usina no âmbito da CCC. O último item que contribuiu para a CCC é o efeito da alteração da regra de cálculo do ACR médio, então, se reduziu o ACR médio por conta da Lei 14.120, o que implica maior repasse de recursos da CCC. Então, esses dois itens respondem, então, pela maior parte da variação do orçamento da CDE para o ano de 2021, em 2 bilhões de reais. Do lado das receitas, a gente destaca itens também relacionados a MP998, como o PID e a RGR. O PID foi discutido no âmbito da CP78 e consignado pela diretoria uma transferência de recursos da ordem de 2.2 bi em 2021, que contempla 100% do passivo apurado para os agentes do setor elétrico a ser repassado no ano 2021 e mais uma contribuição adicional associado à apuração dos valores correntes e não utilizados em programas de pesquisa e desenvolvimento ou eficiência energética. Do lado da RGR, a redução de R$ 586 milhões na disponibilidade em relação ao ano 2020 está associado à indenização dos ativos imobilizados em curso e sobras de ativos relacionados estes às concessionárias, às distribuidoras que operam e são resultantes do processo de privatização das distribuidoras do grupo Eletrobras. Então, foi um benefício adicional concedido também pela MP998. A indenização é da ordem de R$ 576 milhões neste ano de 2021 baseado em portarias autorizadas pelo Ministério Minas e Energia. Esse valor de RGR foi atualizado em relação a CP, o que reduziu os valores onde foram identificadas a redução da indenização dos ativos pela publicação de novas portarias pelo Ministério no período da audiência da consulta pública, então, com uma disponibilidade adicional de R$ 64 milhões em relação ao valor colocado em CP. Contribuíram ainda, do lado das receitas, ao BP e o saldo em conta ao final do exercício. Esses itens de receitas em conjunto representam então uma receita adicional de R$ 2,5 bilhões em relação ao ano de 2020. Então, essas receitas adicionais comparadas com as despesas adicionais previstas para 2021 justificam as cotas CDEU, uma redução das cotas CDEU na ordem de R$ 500 milhões. Então, a CDEU que é a principal fonte de recursos hoje da CDE para a cobertura dos custos da CDE tem uma queda de R$ 523 bilhões em relação ao valor de 2020. Outro item que trazemos aqui para a apresentação dado a sua representatividade no orçamento total da CDE são os subsídios tarifários seja na distribuição ou na transmissão. Aqui, inicialmente nesse gráfico, a gente apresenta a evolução dos subsídios desde o ano 2013 na distribuição. Lembrando que esses subsídios, ou seja, os descontos tarifários praticados seja água, esgoto, coral, irrigação e aquicultura, descontos para as distribuidoras, geração fonte incentivada, consumidores, fonte incentivada e baixa renda. A gente espera e consegue visualizar aqui nesse gráfico uma redução estrutural dos subsídios associados ao decreto 964.2 de 2018, que é a redução dos subsídios de água esgoto e rural. Então, nesse conjunto mais acima do gráfico, a gente percebe essa redução desses subsídios para esses descontos tarifários. Por outro lado, teve um aumento de subsídios significativo, como já destacado, a tarifa social, mas também o de fonte incentivada, que está associado aos geradores e as fontes incentivadas, as cargas incentivadas na distribuição. O aumento aqui das fontes incentivadas já chega a 427 milhões para o ano de 2021 em relação ao ano de 2020. Esses itens tarifa social e fontes incentivadas são os itens mais abaixo do gráfico. Em azul escuro, o baixa renda e azul, mais claro, o consumidor de fonte incentivado. Complementando, eu trago aqui alguns pontos de atenção, seja para esse orçamento, pontos que podem gerar algum desvio em relação ao orçamento ou mesmo pontos de atenção para o próximo ano. Tem algumas questões que podem implicar aumento da CDE. A gente tem percebido aumento dos descontos de geração fonte incentivada com uma explosão da solicitação de registro de novas usinas em razão da sinalização em lei, a própria MP998, a lei 14.120, que prevê a extinção do benefício a partir de 2022. Então, um número grande de agentes interessados e cadastrando novos projetos para implementar para os próximos quatro anos e garantir esse desconto. Então, pode haver uma explosão desse desconto a depender da implementação desses projetos durante esse ano ou certamente no ano seguinte. A tarifa social, como citado lá no início, tem um potencial de novos cadastros ainda, é significativo esse número, pode ter um aumento grande, a depender dos esforços das próprias distribuidoras da ANEL, que a ANEL tem incentivado esse cadastro para garantir esse benefício à população mais carente. Então, isso tem o potencial de aumentar custo na CDE. A questão do esgotamento de todos os recursos passivos de P&D neste ano, então, ano que vem não tem valores de P&D associado ao passivo, que é a maior parte daqueles 2,2 bi, cerca de 1,7 bi está associado ao passivo, então, para os anos seguintes teremos só a parcela do corrente. Temos um risco de inadimplência que já tem sido debatido quanto ao recolhimento principalmente desse passivo neste ano para a CDE, que pode pressionar a conta ao final do ano ou durante esse ano. A instabilidade de preços de combustíveis, a gente tem vindo uma escalada do dólar, um problema cambial, e isso afeta diretamente os preços de combustíveis no país. E também uma preocupação com novos beneficiários da CDE sejam relacionadas a discussões do Congresso que a gente já viu no âmbito da MP998 como interesse de redução na questão da tarifa da CELPA, as discussões associadas à geração distribuída podem repercutir também em alguma questão para a CDE a depender como evolui. No lado da redução dos custos os itens são muito menores, então essa é a preocupação com o orçamento da CDE. Na redução de custos a gente tem uma continuidade na redução do desconto clássico rural e esgoto a gente tem uma queda forte no ano que vem esse ano já estava em torno de 30% a queda ano que vem podemos ter metade desse valor apenas do valor desse ano no ano seguinte só 50% desse valor então é uma contribuição importante para a redução dos custos da CDE temos uma redução da carga a ser atendida pela CCC sejam pelas novas interligações possibilitadas pelo todo o programa de subrogação as novas interligações previstas com a atuação das novos controladores das distribuidoras no norte do país reflexo da Termo Norte 2 que é assegurado para os próximos anos contrato previsto até 2023 então terá uma redução nas despesas da CCC neste ano 2022-23 contra a partir da rescisão contratual e também aqui uma expectativa muito forte dos agentes nas contribuições da CP são resultados de fiscalização sobre o repasse dos recursos da CDE tem algumas fiscalizações em curso então é importante a Nélcia debruçar sobre esse tema para garantir uma melhor transparência apuração e garantir que esses valores foram repassados dentro da legalidade agora eu passo aqui para o rateio das cotas anuais lembrando então aquela cota definida lá no início que teve uma queda de 2,6% em relação ao ano 2020 cerca de 19,8 bilhões precisam ser rateados entre os os agentes que atendem os consumidores no Brasil para o rateio das cotas a gente observa uma trajetória das tarifas de referência da CDE lembrando que a CDE tinha uma distorção histórica de uma contribuição muito maior do sistema sul-sudeste-centro-oeste que o norte-nordeste no início lá em 2015 e 2016 a relação era de 4,53% então em discussões anteriores foi previsto então essa trajetória de uniformização da contribuição da CDE em todas as regiões geográficas passando a contribuir de forma equivalente até 2030 então tem essa transição ao mesmo tempo teve uma readequação para não se pagar mais de forma igual entre os vários níveis tarifários alta tensão vai pagar diferente do baixo tensão então se concentra a maior parte dos custos no baixo tensão e essa trajetória também vai até 2030 reduzindo o peso sobre o setor industrial alta tensão outro ponto de destaque neste ano da lei 14.120 é a reclassificação do Acre Rondônia lembrando que até o ano passado Acre Rondônia todo o critério da CDE era baseado em subsistemas nos submercados do setor elétrico brasileiro então eles estavam classificados dentro do grupo sul-sudeste-centro-oeste dado sua interligação elétrica se dá nesse subsistema essa com alteração da lei foi reclassificado o Acre Rondônia agora o critério da CDE passa a ser o critério geográfico puro então quem está no norte e nordeste contribui para a CDE como norte e nordeste e esse é o benefício concedido aí para o Acre Rondônia neste ano e está repercutindo então no rateio das cotas já apresentando o rateio das cotas da CDE a uso basicamente o que se faz é aquela cota anual total 19,6 bilhões é rateada na proporção de mercado observando então aqui todos os agentes distribuidoras concessionárias transmissoras e as distribuidoras permissionárias as distribuidoras concessionárias elas têm cotas definidas em reais a contribuição normalmente é fixa para o ano é uma cota anual e transmissoras e permissionárias contribuem com base no custo unitário então foi feito esse rateio considerando o mercado de cada agente o mercado tem por base as informações disponíveis na ANEL nos sistemas da ANEL no SAMP principalmente e contempla o período de setembro de 2019 e agosto de 2020 neste ano temos um ajuste adicional que decorre do recurso da CDE relativo ao ano 2020 que implicou em correções de cotas das distribuidoras a gente vai detalhar isso à frente com repercussão então nas tarifas nos custos unitários transmissoras e permissionárias quando avaliado o impacto tarifário desse rateio a gente tem como citado lá no início uma redução da cota de menos 2,6% no entanto foi observado que da comparação dos mercados utilizados na cota de 2020 e na cota de 2021 houve uma retração do mercado todo um reflexo da pandemia da COVID-19 então com uma redução de mercado como o mercado é o fator de rateio e ele retraiu em relação ao ano anterior a gente percebe um aumento médio do custo unitário esse aumento médio do custo unitário é de 2,2% com esse aumento médio de 2,2% considerando o peso da CDE dentro das tarifas a gente tem um impacto tarifário médio esperado da ordem de 0,19% para o ano de 2021 a parte final quanto as cotas mensais só destacar aqui para as concessionárias de distribuição que de janeiro a abril de 2021 foram definidas as cotas provisórias para segurar o fluxo financeiro da conta CDE e cumprimento de suas obrigações a cada mês foi antes da deliberação agora do orçamento cada mês foi submetido a decisão da diretoria e aprovado cotas provisórias para distribuidores então o que se propõe agora com aprovação da cota anual é que de maio de 2021 a dezembro de 2021 são 8 meses sejam definidas cotas iguais com base no valor remanescente a ser recolhido então desconta todo aquele valor que foi recolhido nas cotas provisórias divide-se por 8 e você tem cotas fixas até o final do ano quanto às transmissoras e permissionárias com o ajuste do efeito do recurso de 2020 a gente tem os custos unitários apontados aqui para as transmissoras para fixação da TUS é fixada a TUS onde se adiciona PIS-COFIN seja o regime cumulativo ou não cumulativo e tem esses valores da TUS CDR para 2021 tem uma observação para as transmissoras que há necessidade de fazer um ajuste da cota de janeiro de 2021 pois na última aprovação de cotas provisórias das distribuidoras também foi autorizado a prorrogação da TUS CDR 2020 por já estar sendo apurado a cobrança pelo NS das cotas de janeiro isso aconteceu agora no final do mês de março então foi consignado na resolução que aprovou as cotas provisórias que após a publicação das cotas definitivas seriam feitos um ajuste com base nas cotas nos custos unitários na TUS CDR 2021 definitivo bom seriam essas suas considerações espero ter sido claro e breve eu agradeço a atenção obrigado senhores diretores agradeço enormemente ao doutor André nossa SGT que pôde discorrer aí eu tenho certeza que os senhores compreenderam muito melhor se eu tivesse lido o voto viu doutor Elfo e conforme coloquei para os senhores a gente teve reflexo aí da regulação trazida pela ilustre diretora doutora Elisa Bastos no tocante ao PID nós tivemos reflexo outros reflexos da 998 ou da 1010 e portanto hoje nós estamos em definitivo feitas essas considerações passo diretamente ao dispositivo de voto a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.504.982 2020-56 voto por aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de 2021 no valor total de 23 bilhões 917 mil reais 917 milhões de reais que inclui o plano anual de custo PAC da conta de consumo de combustível e CCC de 2020 no valor de 8,481 bilhões B os custos administrativos financeiros e tributários da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com Gestão Financeira de Fundos Setoriais no valor de 17,819 milhões C C as cotas anuais da CDE uso de 2021 a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor total de 19,581 bilhões e as previsões para os demais usos dos fundos da CDE definidos no artigo 13 da 10.438 de 2002 também definir os custos unitários da CDE uso de 2021 por região geográfica e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória e anexo fixar as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2021 para as competências de maio a dezembro das concessionárias distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória e anexo devemos ser pagas até dia 10 do mês de competência fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão de rende básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 2021 conforme minuta de resolução homologatória e anexo e por último determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que emita cobrança à companhia paranaense de energia Copel no valor equivalente a 11.945.271 reais para fins de restituição de valores de carvão mineral reembolsados e não consumidos associados à UTE Figueira somado ao montante referente ao combustível secundário previsto no orçamento de 2020 de 860 86.040 reais em favor da CDE é o voto senhoras diretores em discussão eu queria fazer uma observação diretor André bom primeiro e aí concordando com o diretor Efraim a apresentação do André foi realmente muito bem detalhada e ficou muito claro todos os itens que compõem a CDE e parabéns a ele então e a SGT pelo trabalho que fizeram conforme eu tinha me chamou a atenção na apresentação dele um ponto bastante específico quando ele chamou de pontos de atenção e aí eu faço referência a algo que eu tinha comentado antes de iniciarmos a reunião ele coloca lá os eventuais aumentos da CDE como pontos de atenção e me chamou a atenção que ele fala naquele slide sobre os novos beneficiários como a CELPA e a CEA que são exatamente aqueles pontos que estão lá na lei que foi aprovada que foi publicada hoje que é a 14.146 que é a conversão da lei é uma lei de conversão de medida provisória 1010 e esses custos eles parecem parece que confirmados ali pelo André Fayo eles entraram posteriormente à edição da medida provisória então eu faço essa observação apenas para sugerir que no voto se o diretor Efraim concordar se o diretor André e a diretor Elisa concordarem que se colocasse a sua observação talvez no voto para que esses valores decorrentes agora a esses novos benefícios trazidos pela 14.146 e que não estavam na medida provisória originalmente entrassem fossem considerados no orçamento porque me parece que ele adiciona algo àquilo que foi apresentado pelo diretor Efraim é só essa observação que eu faria diretor André diretor Efraim diretor Elisa doutor Elvio eu tenho confirmação aqui da assessoria que os valores já estão constantes até porque são valores relativamente pequenos frente ao orçamento mas no ajuste do voto não vejo nenhum problema em ressaltar isso ok a minha preocupação era porque parece pode ser até que tenha sido considerado se foi ótimo porque na realidade pelo que eu entendi da apresentação do André eles entraram posteriormente à edição da medida provisória foi no transcurso da deliberação do congresso da medida provisória que se converteu na lei portanto eles eventualmente não estariam compondo esse orçamento atual mas aí é uma questão se foi considerado ótimo agora se não foi talvez lá no ajuste pudesse ser incorporado a gente eu vou fazer um ajuste aqui com a assessoria na redação do voto até porque os valores não são tão frente ao orçamento da CDE e a gente ajusta já para ser considerado os valores até porque a alteração é pequena é eu fiquei na verdade eu estava com essa dúvida e essa dúvida ela reapareceu por conta daquilo que o André colocou eram pontos de atenção que poderiam ser incorporados novos beneficiários que é exatamente os dois casos que me chamaram atenção que é Celpa e Ceia que fazem parte aí da lei se os diretores assim concordarem eu coloco no dispositivo de voto que deverá ser incorporado todos os efeitos da publicação da lei que hoje foi publicada hoje prefeito doutor Elvin você lembrou bem ela de fato o comando não estava na MP1010 porque entrou como emenda ele traz dois benefícios mas em relação ao montante que estamos apreciando é pequeno acho que vale o ajuste conforme propõe o diretor Efraim no sentido de que ele baixa-se o ACR médio tanto do estado do Amapá como do estado do Pará e aí nós temos um efeito no Pará de 190 milhões que vai para a CCC e de 13 milhões para a CEA então é algo em torno de 200 milhões que vai ter que ser incorporado para ajustar o valor da CCC e frente como disse o diretor Efraim obviamente que frente ao montante é irrisório mas claro importante do ponto de vista daquilo que está posto na legislação e ainda tem o ponto lá que a gente até comentou a possível aprovação da lei da lei da geração distribuída também pode ter algum tipo de rebatimento aqui mas vamos se assim o tiver esse já será caso de uma revisão extraordinária ok feito gostaria de comentar também o valor da política pública que está sendo apresentado hoje que é de 23 bilhões e 900 milhões de reais esse é o valor da política pública incorporada na tarifa de energia e a gente observa uma escalada crescente desde 2017 em 2015 doutor Elber essa política pública foi de 25 bi 200 milhões caiu em 16 para 18 bi e 300 milhões caiu em 17 para 15 bi 900 milhões depois o senal inverte e começamos uma crescida em 20 foi 20 bilhões em 2018 20 bilhões em 2019 20 bi 200 em 2020 21 bi 900 e agora o que estamos aprovando para o ano de 21 23 bi e 900 nesses 23 bi 900 temos alguns destaques a fazer em grande medida o que está potencializando esse valor como o André mostrou na apresentação que fez nós temos algumas parcelas importantes como a tarifa social baixa renda ela que foi no ano de 2020 custou 2 bi 600 no ano de 21 está custando 3 bi 600 aumentou 37% e isso mostra e comprova a efetividade da atuação da ANEL para o cumprimento pelas distribuidoras de uma importante política pública nesse país nós mandamos no final do ano passado ofício circular para que as distribuidoras intensificassem em suas respectivas áreas de concessão o exercício dessa política pública dando abrangência a maior quantidade possível dos consumidores elegíveis e a gente observa uma ação exitosa da ANEL ainda temos um espaço avançar mas estamos conseguindo aumentar substancialmente a diferença entre aqueles que tem direito ao benefício e aqueles que usufruem benefício cada vez mais aqueles que tem direito passam a usufruir o benefício aí tivemos a questão da universalização que aumentou em 14% passa de um bi 140 para um bi 300 praticamente e a CCC que sai de 7 bi 489 e vai para 8 bi e 400 acho que esses foram os grandes números que poderíamos estar apontando mas importante destacar que em que pese o valor da política pública tenha esse aumento um aumento aí na casa dos 9% que sai de 21 bi 900 vai passa para 23 bi 900 e 900 agora em 21 então podemos dizer que a política pública aumentou 9% em relação ao ano passado a cota é que de fato é o que vai para a tarifa do consumidor está tendo uma redução e eu acho que desde 2015 é a primeira vez que a gente vê uma redução na cota a cota está caindo 2,6% então o que foi para a tarifa em 2020 20 bi 105 está indo para a tarifa de energia 19 bi 581 que é o resultado final pós audiência pública então nós estamos tendo uma redução de 2,6% então que pese a política o valor da política pública aumente o que o consumidor paga então o consumidor está pagando 2,6% menos do que pagou em 2020 e gostaria de destacar também os efeitos do trabalho que a agência nacional de energia elétrica vem empenhando de desoneração tarifária vamos aqui eu chamo a atenção aos descontos no fio estão várias políticas públicas de desconto no fio e eu lembro aquele decreto o 9.640 de dezembro de 2018 que retira a ordem de 20% ao ano o subsídio do segmento de água esgoto saneamento e o rural isso traz redução significativa como por exemplo essa política esse desconto começou a ser retirado da tarifa em 2019 a ordem de 20% de tal sorte que em 21 este ano estamos aprovando só 40% do valor 60% de acordo com o decreto foi retirado do subsídio então observe que lá em 2019 o subsídio para água esgoto e saneamento era de 783 milhões agora em 21 está sendo 473 milhões fruto desse decreto e o segmento rural que em 2019 teve na tarifa o pagamento de 2.900 agora em 21 fruto desse decreto está na tarifa 1.600 veja que tivemos reduções significativas e agora se coaduna esse decreto na linha de retirar subsídios a lei 14.120 ela ainda não traz efeitos concretos mas observe que o consumidor fonte incentivada que em 2018 tinha um subsídio de 3.150 agora tem um subsídio de 4.150 quando agregado as usinas de geração que tem um desconto de 50% do fio o subsídio é de 479 milhões os dois juntos dá praticamente 4.600 o que a lei 14.120 faz é congele esse subsídio daqui pra frente as novas usinas não terão mais direito e à medida que as outorgas e os contratos de comercialização forem acabando então nós vamos começar pelo decremento desse valor a lei 14.120 foi editada num momento muito oportuno porque esse subsídio cresce a ordem de 33% ao ano e hoje representa o maior subsídio da tarifa fio o valor de 4.600 e o outro subsídio que eu já comentei foi a tarifa baixa renda que teve um aumento expressivo de 2.600 para 3.600 mas entretanto é uma política pública que beneficia consumidores menos favorecidos e no momento em que o país vive o drama da pandemia a ANEL atuou para que desse efetividade essa política pública e como estamos observando conseguimos alcançar a devida efetividade dessa política pública eu agregaria diretor André a esses pontos que você levantou a questão da lógico a 14.120 que é uma lei de conversão também de medida provisória a medida provisória 998 então tudo isso reflete muito bem o acerto que foi a edição da medida provisória 998 e aí eu trago assim como um elemento muito importante que discutimos muito na época e com prós e contras mas que tem trouxe um benefício agora mostrado de forma muito clara que é a questão que é a questão do P&D que é o uso daqueles recursos que não foram utilizados ao longo do tempo e que agora trazem um benefício semelhante àquele que seria produzido caso investido na época em P&D que é a redução de tarifa para os consumidores e modificidade tarifária que era um objetivo importante ali da 998 então mostra de fato que trouxe benefícios e efeitos relevantes para o consumidor bem enfatizado o diretor Elvin que como vimos a política pública só concluindo o diretor Efraim só comentar aqui um ponto que o diretor Elvin enfatiza é que a política pública aumentou 9% mas o valor da cota que vai para a tarifa reduz 2,6% em grande medida em razão do que o doutor Elvin acabou de comentar ao fato da MP998 destinar os 2,2 bilhões de reais para abater o custo da CDE isso fez com que a cota mesmo com o aumento da política pública fosse inferior à cota do ano passado o diretor Efraim doutor André doutor Elvin eu acho que tem a fala do doutor Elvin nos traz aqui uma obrigação e até uma homilidade para com o Ministério de Minas e Energia porque assim como eu disse logo na primeira abertura doutor André a medida provisória 998 foi uma medida de muita coragem por parte do Ministério de Minas e Energia sobretudo pelos temas que foram enfrentados não são temas fáceis não são temas populistas não são temas que seriam de fácil penetração em outros ambientes então só parabenizar aqui tanto o Ministro de Minas e Energia quanto toda sua equipe porque se hoje a gente está vendo uma redução nas cotas da CDE essa redução ela se deve 100% à medida provisória 998 que ora foi convertida em lei e fazer mais um registro Efraim até pela justeza dos fatos nós conseguimos angariar 2.2 bi a diretora Elisa foi relatora desse processo e conseguimos esse recurso de maneira pacificada com o segmento de P&D e eficiência energética diante da liderança na condução do processo da diretora Elisa no primeiro momento hoje é um certo constrangimento mas com o debate com transparência e mostrando o segmento que todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento e ações de eficiência energética seriam respeitados e que nós estávamos avançando em recursos que estavam represados e assim foi feito com o próprio apoio do segmento acho que é importante esse registro e parabenizar a diretora Elisa pelo trabalho que desenvolveu registro merecidíssimo doutor André é verdade diretor André porque a diretora Elisa teve sensibilidade para esse assunto porque como disse o diretor Efraim não é fácil algumas vezes a gente tomar determinadas medidas e aí coragem do ministro Bento coragem da equipe do Ministério de Minas e Energia que tomou que teve a coragem de publicar a medida provisória 998 e que mexia num ponto bastante sensível que é a questão da pesquisa e desenvolvimento e a diretora Elisa que é uma pessoa da pesquisa e do desenvolvimento teve sensibilidade para absorver essa tudo aquilo que veio da medida provisória e agora se reflete em benefício do consumidor eu diria doutor Elvio que a bolinha caiu na cientista ok nada mais a ser acrescentado vamos a votação em votação matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2021 no valor total de 23,917 bilhões de reais e demais itens conforme dispositivo de voto do relator e pontu que a cota que vai para a tarifa em 2021 é 2,6% menor do que a cota que foi para a tarifa no ano de 2020 portanto estamos tendo uma redução de cota de CDE em 2021 próximo item senhores diretores senhora diretora gostaria de informar que o item 12 também foi retirado da pauta da reunião de hoje então passaremos ao último item da reunião de hoje o item 17 processo 48.500.0022.68 barra 2016 traço 47 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto em face do despacho número 1172 barra 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que revogou o registro da central geradora hidrelétrica CGH generoso e determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga de recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito original diretor relator original doutor Efraim Pereira da Cruz diretora com pedido de vista doutora Elisa Basco Silva bom senhores diretores aqui trago o processo a pauta apenas para solicitação de prorrogação do prazo por mais oito sessões para que eu consiga avaliar com muita cautela se tratando de um processo extremamente complexo e que envolve uma série de interações com outras instituições bom senhores diretores pleito então da relatora para ser deferido mais oito sessões questiono o colegiado se existe alguma objeção estou de acordo também estou de acordo deferido oito sessões para que a diretora Elisa possa trazer o processo ao colegiado próximo item diretor geral informamos que não há mais itens para a reunião atual diretor doutor andré para descontrair a nossa reunião no final do dia eu diria que o doutor ricardo devia colocar aquela voz do galvão bueno acabou 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 bom sendo esse o último processo da pauta agradeço a todos que nos acompanham como diz o nosso diretor Efraim acabou por hoje então boa tarde a todos declaro encerrada a 14ª reunião público ordinária da diretoria da NEL de 2021 uma boa tarde a todos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado.